Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tomega e estou aqui para fazer mais um vídeo super especial para vocês. Você já está em clima de Olimpíada? Gostou da cerimônia de abertura? Foi um espetáculo, né, de tirar o chapéu. Elogiado pela crítica nacional e internacional. E como eu estou tomada por esse espírito olímpico, eu resolvi fazer um vídeo com uma indicação de 5 filmes que tratam justamente sobre esse tema, Olimpíada. Então, antes de conhecer minha lista, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que eu volto já. Esse tema é muito especial para mim porque foi um pedido, na verdade uma sugestão, do meu irmão Lucas, de 12 anos. O Lucas estava em casa de boa quando ele foi tocado pela emoção de assistir o filme da ginasta Gabriele Douglas. O filme conta a história da atleta que teve uma vida muito difícil, dificuldades financeiras, a mãe dela teve que se sacrificar para conseguir realizar o sonho da filha que era participar de uma Olimpíada como ginasta. Ela conquistou o seu sonho e foi consagrada na Olimpíada de Londres. O filme é cheio de emoção e eu indico para você assistir aí. Não dá para falar de filmes com o tema Olimpíada e não lembrar do filme Munique. Esse já não é tão emocionante como o primeiro que eu indiquei porque conta a história de um ataque terrorista que aconteceu em 72 durante as Olimpíadas de Munique. Um grupo de terroristas palestinos invadiu a Vila Olímpica em Munique e matou dois atletas israelenses e manteve outros nove reféns. Apesar das ameaças que rolaram lá no Rio, eu espero que o terrorismo fique bem longe daqui. A minha próxima indicação é o filme Carruagem de Fogo. Esse filme mostra a preparação de dois atletas ingleses, um católico e um judeu para as Olimpíadas de 1924 em Paris. Você pode até não conhecer o filme, mas com certeza a música desse filme você conhece. O próximo filme, na verdade, é um documentário curta-metragem que mostra a trajetória do nadador brasileiro Ricardo Prato. Foi um dos poucos registros que eu encontrei falando de um atleta brasileiro. Então, se você souber de algum filme falando sobre algum atleta olímpico brasileiro, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar assistir. Nesse documentário, Ricardo Prato, ele fala justamente sobre a relação do esporte com a dor. Que ele, quando ia nadar, quando ia participar de alguma competição, ele sabia que ele ia sentir dor, que as duas coisas andam muito juntas. E isso faz parte do Espírito Olímpico. E pra finalizar, um clássico da Sessão da Tarde, que mostra muito desse espírito olímpico que a gente tá falando. Jamaica Abaixo de Zero. Um filme baseado em fatos reais, que mostra todo o empenho dos atletas da Jamaica, um bairro tropical, em participar das Olimpíadas de Inverno de Calgary no Canadá. Numa competição de trenó. Dá pra imaginar a confusão que foi, né? Ganhar a competição eles não ganharam não, mas ganharam o respeito de todo mundo que tava lá, por todo o empenho e toda a dedicação que eles tiveram pra participar dessa Olimpíada. O filme é muito divertido e vale a pena assistir e se divertir e se emocionar com aqueles atletas. Bom, gente, essas foram as indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, eu preciso admitir que esse espírito olímpico, ele realmente contagia. E depois da abertura dos jogos, eu fiquei totalmente envolvida e tenho assistido muitas coisas e é muito legal. Eu espero, sinceramente, que os jogos continuem acontecendo da maneira que está, tudo em paz e que os atletas brasileiros consigam trazer as suas medalhas, ou melhor, consigam conquistar as medalhas, porque elas já estão em casa. Se você gostou, não esquece de curtir muito esse vídeo, porque me ajuda demais. E se inscreve no canal, se você não estiver inscrito, assim você vai receber as próximas novidades. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma indicação, que ficou aqui de fora da minha lista, algum outro filme, que mostre esse espírito olímpico que a gente está vendo aí em todo o Brasil. Eu te vejo no próximo vídeo. É isso aí, valeu? Tchau! Tchau!